Caralho, dá pra matar isso ainda não? Você acha que a gente consegue matar? Meu Deus do céu, essa daí é bolinha em pessoa, mano Dá não, a gente ainda não aguenta Opa, mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal Novamente que estamos aqui na nossa série de Minecraft Mega Hipernossa, Survival E, quem é você que está em cima da casa aí? Galera, era pra eu mostrar ele depois do meu querido amigo Marco Túlio Cadê o Marco Túlio? Eu virei o alpinista social, mano Olha lá, o Marco Túlio está lá no Triângulo das Bermudas do Illuminati Então como convidado especial tem o Stux77net Esse daí é o Dolinho em cima de ti, o teu cachorro? Dolinho, é Oliver E eu tenho ali em cima já azedando o pé do frango Olha o Tate que é lá, olha Eu construí na pirâmide Illuminati, mano Caraca, então Vamos fazer assim Desce aqui, Tulião Não Sobe Spock, eu capturei o vírus da ebola, mano Cadê? Aqui na ebola Aqui, ó Você está com a ebola primeiramente de tudo, velho? Não, não 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 sei O vírus da ebola, Spock, eu vou taca ele aqui em você, mano Eu vou espalhar ele aí, ó Matei, matei Minhoca safada, velho O que é isso aqui? Caraca Galera, eu estou tendo um pouquinho de lag Que eu não sei o porquê, o significado de lag Mas, tudo bem É, o Tulião, ó Cinco trevos pra você, Stux Pega aí Opa É, é Ok O Tulião, tô, tô Cinco trevos pra você Muito obrigado Então, galera, agora Vamos abrir cinco trevos Porque esse daqui é o capítulo Escada Tirei o aquário, Tulião Outra Ok, deixa eu ver o que que eu vou tirar Spock, outra de Queen, mano Outra mulher voadora Sério? Ó, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui, Spock? Spock, ó O que? Porra é essa aí É um... Ali atrás Ah, esse daqui é o avestruzinhos, mano É o vestruz, é o vestruz Ah lá, o vestruz O vestruz Eita Mas, pera aí O que que é isso aqui? Deixa eu ver, joga aí Não sei Pera aí, deixa eu jogar Ah, uma pedra, mano Que coisa mais inútil Caraca, Spock, peguei o... Oh, oh, oh O Tulião, Tulião Ô, Stux Mano, isso daqui Olha só quem veio Você lembra dele? Do dinossauro vermelhão Que a gente pegou lá no ninho Não é uma pedra, não? Não Ah, é o leão, é o leão, mano Cadê o Alfredo? Mano, ô, Tulio Tulio, vem ver Vem ver, Stux Mano, olha onde a damastor tá Olha só Safadrão Eita Ah, você prendeu eles, Spock? Prendi porque Alguém falou que é assassinado a damastor Isso é mentira Tu, tu, você acredita Que teve alguém Que veio aqui na série E falou que O diabo a damastor Sendo que eu amo ele, mano? Meu Deus, isso Não Não, não, não Não, sério Pera aí Eu tenho uma espada De, de bone, mano O teu camarada Sauro Pera aí Eu, eu preciso Eu preciso Me, me tirar Os bagulho aqui Então, pera aí Mano, vocês estão aqui Eita O que você está fazendo aí? O que foi isso? Mano, esses dois juntos Galera vai dar merda, mano Então eu vou fazer o seguinte Túlio, você tem um balde aí ou não? Eu faço aqui, velho Não Mano Eu acho que explodiu ali A casa de alguém Só tô achando De leves Que eu explodiu a casa de alguém Mano Que que é esse cara aqui, velho? O Estudis Não, foi Não, foi o Atentic O Atentic O Atentic Gênesis aí Que fez isso, mano Não fui eu não Eu? Atentic Mano, o cara vai quebrar tudo, velho Não vai nada O cara espanou o bicho ali Começou a me atacar, filha Que merda, mano Entra aqui, vai Tem que trazer ele pra cá Não vai, ele vai começar a explodir aqui o bicho Ele vai começar a quebrar tudo, mano Caraca Galera Eu tenho que fazer um balde Galera, pera aí Vocês estão escutando? É minha namorada me chamando Mas não liga não, tá? Já já eu respondo ela Ela vai ficar brava comigo Então espera aí O bicho dá muito dano, velho Que isso? Então vamos lá Ah, tutux, coma aqui, mano Vem cá, tutux Não, pera aí Eu vou ter que combar o bicho agora, mano Então, antes de você fazer isso, tutulhão Pera aí Um minutinho E eu já volto Tá, rapidinho Galera Foi isso, tutux? Não, tira essa bota Tira, 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 tira Ah, tira, tira, tira Caprela Ó, a ebola Tá se espalhando Que susto Foge enquanto dá tempo É bola, velho Que susto Que que é isso Autêntica Ele indo embora, mano Então, pera aí Eu vou fazer o seguinte Estux, tô Seus armamentos serão esses, ó Ok Olha, eu tô com essa pedra inútil aqui, ó Mas, porra Você tem medo de pegar a ebola, velho? Deixa eu ver A outra Nossa É dois Então, eu vou fazer o seguinte Galera Olha só o que aquele robô Filho da mãe fez, velho Graças Ok Olha, ele tá espalhando itens também Pelo mundo, mano Eu não deixaria eles ficarem espalhando itens pelo mundo, não Autêntica Para de flotar item aqui, mano Eu não tô fazendo Ah, um escorpião Mete na rola Mano Esses moleques hoje estão impossíveis, mano Então, espera aí, galera Aqui Vou fazer o ovo É isso Deixa eu ir ali pegar mais água O que você vai fazer com essa pedra aí? É assim, ô O Stux Quando você pega Ah, tá vindo Mata, mata, Tulio Mata Mata aí Quando você pega aquela pedra que você me deu E coloca um balde de água do lado O que acontece? Vira um spawn Um ovo Certo? Eu vou te matar Sai! Entendeu o eco no criouro de alguém Então Ô, Tulio Vai Vem aqui Agora é sério Vai Pera, paraí, paraí Tá, você quer que reconstrói aqui? Nossa, o sistema de redstone do Mano Popó Vamos ver se ele foi atingido Não, tem que dar? Funcionou Não, aqui é Aqui é Tem Tem Como se diz? Segura Não é seguro Não é seguro O que é isso? Não é seguro Não botou fogo não Por que que pegou fogo aqui no bagulhete inteiro, Spock? É o Stux usando a botinha que pega fogo Eu nem sabia que tava fogo, bicho Tá pegando fogo, bicho? Tá pegando fogo, bicho? É o fogo não queimável, mano Ó, eu tô no fogo É que ele não queima Ai, queima sim Queima não Mas o fogo já acabou Tá, cadê o ovo? Cadê o ovo? Então vamos fazer o seguinte Entrem, adentrem aqui Vocês estão preparados? Vai Mais que preparados Eu estou Ai, mas não, pera, 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 Spock Nós temos que estar preparados assim Vem cá, Stux Vem cá, todo mundo Vai Reunião aqui Vai Batata doce Comem Batata doce E o frango, né, mano? Antes de começar Antes de começar a treta Tem que comer isso, velho Não tá vindo pra mim, velho Vai ficar monstrão Monstro, agora eu fiquei baludo Baludo Agora eu tô monstrão, mano Fiquei tão monstrão Ah, agora veio É que os blocos estavam bugados Vocês viram Aí, batata doce Frango Então, faz o seguinte Eu fiquei tão monstrão Olha, olha, Spock Não, esse daqui estoura tudo Ah, tá Que susto, autêntico, mano Eita Era um autêntico, velho Olha, eu fiquei monstrão, Spock Zoiudinho da mamãe, vem cá Zoiudinho da mamãe Muito feio, mano Então, ó, Stux Esse daqui, ó Foi o segundo que você me entregou Puff Oi? Eita É isso aí? É É essa gazela? O Justin Bieber? Justin? Meti a garota Túlio Você matou Era o Justin O Leão tá morrendo, mano Ele tava cantando Oh, 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 oh Hey, baby You know we can't Oh, Stux Oh, que eu vou sentar em você, ó Que isso, velho? Olha o tamanho desse trambolho Vai, senta Senta, ó lá, ó lá Então, cadê o Túlio? Ah, o dentinho Mano, esse é o melhor É o dentinho Então, galera O capítulo de hoje De Minecraft Survival Como vocês estão vendo É um negócio muito aleatório Porque a gente tem A presença especial Do meu querido amigo Stux E vocês estão preparados? Eu acho que essa arena É pequena demais pra ele, velho Oi, eu tô com essa The Queen spawn aqui Não, 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 não Não, não Me dá The Queen aqui Me dá The Queen Vai Me dá isso Stux Se você faz isso, mano Ia dar uma merda Uma merda tão grande, velho Nossa Você não tem noção Quem que é The Queen? Não, eu tô ligado, The Queen Pô, meu maior bichinho Só que eu sou um hamster com ebola Então vai Ô, hamster com ebola Tó, eu te dou as honras Não Tó, hamster com ebola Solta aí, vai Galera, espera Vai Pega o vinho Galera Deu um pequeno probleminha aqui Porque ligaram na casa Do Marco Túlio Telemart, né, Marco Túlio? Eu achei que era até ebola, mano Olha só a carinha do Marco Túlio Então, Túlião Ó Você vai fazer as honras, vai Eu vou ficar aqui em cima Mano O Stux só o capacete de slime, só Tutux Mete a Yorla na hora que eu vou falar Mano, sério Dá flechada, Stux Mano, dá flechada Eu tô aqui Três e pa Mano, bate Bate Bate, mano Comba, comba Comba Vai Tá fácil, mano Tá easy Pera, pera Pera, pera Pera, pera Peraí, peraí Ele não quer ser domesticado Mete a Yorla, mete a Yorla Tentei dar chance pra ele Vai, vai, vai Galera, aqui é o canal Será que a gente mata a The Queen aqui dentro? Já era Claro que não A The Queen, mano É tipo The King Só que pior, velho Cê tá louco Tipo o quê? Não, um episódio especial Então, né, mano O The King Só aqui A gente não consegue matar The Queen ainda Então, vamos fazer o seguinte Abre aqui, Tuleão O que cê fez daqui, mano? Ó, Tuleão Tux, ó Não, não fui eu que coloquei esse bagulho aí, não, velho Ó, deixa eu ligar aqui Vou te dar Olha, se liga só como é a The Queen, mano Cê vai ter a oportunidade de ver Ó lá Ó o tamanho da The Queen, mano Vira aí, Tuleão Aí, vire aí A The Queen, mano Ó, não dá pra matar isso não, Tux? Caralho Dá pra matar isso ainda não? Cê acha que a gente consegue matar? Gente do céu Essa daí é bolinha em pessoa, mano Dá não A gente ainda não aguenta A The Queen Ô, The Queen Cê quer chocar? Chocou Ó, The Queen Eu vou colocar Ó, se liga o tamanho do Esse é a The Queen, né? Ó o The King, mano Ó o The King Gente do céu Ó o The King Essa daí é a maiorzinha, filhão Ó, peraí Cadê o skate do Tule? Tá ali em cima do Los Polos Hermanos, não tá? Aê, peguei agora Mano Galera, então Esse daqui foi um pequeno capítulo Aleatório Na nossa série de Minecraft Survival Porque nós tivemos a presença do meu querido amigo Stux E eu acho que a gente precisa aumentar essa Essa jaula aqui, né? É, bola Oi? É, acho que não vai caber não, né, Tulhão? Não, mano Não Espera aí Só pra galera dar uma olhada Eu vou aqui pra distante Aqui, ó Olha só, galera O tamanho da nossa jaula O tamanho do bagulho É, não vai caber não Mas, Stux, eu queria agradecer Enormemente Aqui a sua presença Nada, fio Eu tô muito longe de vocês Porque eu peguei o skateinho do Tulhão E eu tô... Ó, tô voltando, tô voltando Aí, fio Aí, eu vou morrer É, Zé, como é que dá? É, o Stux... Ó, Tulhão, você que tá no... Como chama esse daí mesmo? Aqui! Um cara com ebola Vem cá pra você ver, Spock S, L, mano Não tô zoando, mano Vamos ver o que o Marco Tulhão aprontou dessa vez Dá TP, mano Tô aqui Aí, aqui, ó E o ebolinha ali? É o ebolinha, lá, ó Esse é o ebolinha, galera Olha lá, olha lá O ebolinha Olha a barriga dele Não tá com crise de ebola, mano? Eu tô falando? Olha lá, olha o ebolinha, ó Então é isso Muito obrigado pela participação, Marco Tulhão e Stux Galera, se vocês gostaram do vídeo, o que eles têm que fazer, Tulhão? Por favor, galera Se curtiram, não se esqueçam de compartilhar E também deixar um gostei Que você ajuda bastante Então, beleza na represa No brilho do sucrilho No tranquilo, no esquilo Suave com um ganso Suave na nave Suave com um ganso Mano Eu só vou fazer um bagulho aqui A gente pode adotar o ebolinha, mano? Hã? Pode adotar o ebolinha, mano? A vontade, mano Pode adotar quem você quiser Mano, mas então eu preciso de uma cordinha Me presta uma cordinha pra me levar ele pra casa, mano? Você quer uma corda pra quê? Vou cuidar dele Vou levar ele pra casa, velho Nós vamos cuidar do ebolinha, hein? Sério? Vamos tratar ele, velho Eu não sei se eu tenho uma cordinha Vê se tem nos baús aí de fora Tutux, me ajuda a cuidar do ebolinha, mano? Deixa eu ver Eu vou ficar aqui cuidando do ebolinha Aí Eu vou tentar Eu vou tentar Aqui, ó Tem como eu pegar um Um negócio de algum desses negócios aqui, velho Pera Caraca, o tamanho do machado, mano Então, eu só vou fazer um negócio aqui Porque eu tenho que aproveitar a chuva Porque pra gente ter comida, né, Tulião? Então, só pra gente Aí, ó Pera, pera, Tutux Não mata o ebolinha, não Como que funciona isso? Aí Aí Agora nós temos uma plantação, ó Beleza Não pisa nela Tá? Não pisa Então é isso Você vai pegar o ebolinha ainda? Não, eu não vou deixar ele morrer Eu não sou médico Então é isso, galera Um forte abraço do Mano Popó Que Stux é autêntico e já era pra ter terminado o vídeo Um forte abraço Falou